Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio extra do nosso podcast. Nesse aqui, a gente queria te familiarizar com o conceito que a gente aprendeu lendo o livro Antifrágil, do autor Nassim Taleb. É o conceito da falácia da madeira verde. Nessa parte do livro, o Nassim Taleb conta a história de uma pessoa que negociava madeira verde para viver. Ou seja, ele vendia de negociar madeira verde. Só que essa pessoa nem sabia o que era madeira verde. Ela achava que era madeira pintada de verde, não madeira que acabou de ser extraída. Mas não saber o que era a madeira verde não impedia a pessoa de comprar por um preço e se vender por um preço mais caro. E assim, ter sucesso com essa transação. Então, a falácia da madeira verde é a ideia de que a gente precisa saber todos os mínimos detalhes de alguma coisa para conseguir executar essa coisa de maneira acertada. Um outro exemplo é que você não precisa entender a aerodinâmica e todos os conceitos da física para conseguir andar de bicicleta. Você simplesmente sobe na bicicleta e anda. Você não precisa saber as equações que regem esse movimento. O que a gente quer dizer com isso é que você não precisa entender o real funcionamento de tudo que você usa, aplica e tem sucesso na sua vida. Por exemplo, você não precisa entender os mínimos detalhes de como funciona a insulina, o glucagon, os transportadores de glicose na célula, os quilomílcrons e até mesmo o que é a gliconeugênese. Claro que a gente fala isso, mas você pode aprender. Provavelmente é até melhor você aprender. A gente gosta de estudar essas coisas. E muita gente, quando começa a aprender sobre nutrição e fisiologia, também se apaixona pelo assunto. Mas o que a gente quer dizer é que você não precisa esperar saber todos esses detalhes para você começar a comer comida de verdade, evitar carboidratos refinados e ter resultado com a sua perda de peso e a sua saúde. Ou seja, você sabe que o açúcar faz mal e que o trigo e os carboidratos refinados fazem mal. Você não precisa saber o porquê que eles fazem mal. O primeiro passo é justamente evitá-los. A ideia é agir, sabendo apenas o necessário para ter sucesso. Então, como o Rony falou, se você já sabe que você não se sente tão bem e que você ganha peso quando come um monte de açúcar e trigo, que tal evitar essas coisas? E é claro que esse conceito é um pouco polêmico. Muita gente sempre defende que você estude e se prepare e existe sentido nisso. Mas o que a gente quer dizer é que você consegue ter os resultados mesmo antes de ler todos os livros e entender todos os fundamentos. E essa ideia de aplicação prática é o que fundamenta, por exemplo, o nosso cardápio Low Carb Platinum. Porque a ideia desse cardápio é que ele pode ser seguido tanto pela pessoa mais inteligente do mundo, mas também pela pessoa normal do dia a dia que não quer estudar e não se interessa por nutrição. Só que ela quer ter uma boa saúde, uma boa alimentação e um bom resultado com a sua perda de peso e sua longevidade também. Ela não quer ter que estudar tudo para ter esse resultado. Isso porque o cardápio pega você pela sua mão e te leva pelo caminho da dieta Low Carb. Você vai perceber quais são os alimentos permitidos e que fazem bem para você e você também vai perceber quais alimentos devem ser evitados. E não precisa, para isso, saber os mínimos detalhes da bioquímica humana. Claro que você pode estudar. Tem centenas de artigos no nosso site. E logo a gente vai fazer um material completo teórico para fundamentar toda essa parte prática que a gente já vê resultados. Milhares de pessoas já têm resultados com o cardápio Low Carb. Mas o que a gente quer dizer é isso. Você pode começar a fazer e acolher os resultados. Você não precisa ser um PHD em nutrição para conseguir emagrecer. Você consegue comendo comida de verdade, seguindo alguns princípios simples que são provados pela ciência. E esse é um ciclo que se realimenta. Por exemplo, você vai começar a emagrecer evitando açúcar e trigo e comendo comida de verdade. E aí você vai pensar, pô, por que será que eu não posso comer isso e posso comer isso? Então você vai estudar e vai aprender outras coisas no meio do caminho e assim você vai ser cada vez mais saudável e ter cada vez mais sucesso. Então é importante perceber que você pode começar a ter sucesso para depois aprender e assim se motivar a ter mais sucesso e a aprender mais. Isso é uma coisa muito interessante que, se você escuta nossos podcasts, talvez já tenha ouvido falar no episódio que a gente discute com o Dr. José Neto, que a gente fala que não é tão importante os mecanismos, toda essa coisa de por que será que isso acontece. É interessante no ponto de vista científico, mas se você quer ter os resultados, quer colher eles na sua vida antes que a ciência desvende todos esses mistérios, você tem que ver quando eu faço coisa A, qual o resultado que eu tenho? E quando eu faço coisa B? É a mesma questão de você sair experimentando. Então, em vez de você procurar todos os protocolos de jejum que existem na literatura, todo tipo de experimento que já foi feito com ratos e tal, é só você, por exemplo, falar eu não estou com fome hoje de manhã, não vou comer e ver o que acontece. Se você é um adulto saudável, você tem total liberdade de experimentar com o seu corpo para descobrir o que acontece de maneira prática. Esse é o cerne desse episódio de hoje. E se você se interessou pela ideia do Guia Cardápio Low Carb, que é esse passo a passo de 147 dias para a dieta low carb que a gente elaborou, que acompanha mais um monte de lista de alimentos permitidos, moderados, proibidos na dieta low carb. Para você conseguir ver e aprender por conta própria e seguir a dieta low carb, vai ter um link aqui na descrição falando como você faz para adquirir o seu. A gente espera que você tenha gostado desse viés mais prático, porque o nosso foco aqui no Sr. Tequinho não é ficar casado em nenhuma teoria específica, em sim em ter resultados. A gente quer que você tenha resultados, seja muito feliz e passe esse podcast adiante. Então, se você vê valor no nosso trabalho, no podcast, no site, no nosso canal do YouTube, compartilha com alguém e deixe a sua avaliação aqui no podcast também, lá no Etanes, para a gente poder atingir cada vez mais pessoas. A gente publica novos episódios todas as segundas-feiras, intercalando uma entrevista com um profissional da área e, algumas vezes, uns episódios mais intimistas como esse, para falar diretamente com você. Então, a gente se vê na segunda-feira que vem. Um forte abraço... Do Sr. Tanquinho! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.